Eu já separei, botei uma leg, uma blusinha e um tênis pro primeiro dia. A Alice começou bem, dormindo. Gostou da escolinha? Gostou. O que você fez na escolinha? Ficou muito de medir. Vem cá, vem cá. Fala, oi pessoal. Hoje é o que? Hoje é meu primeiro dia de aula. E isso aqui é a continuação do vídeo anterior. Se você não viu, nós mostramos todos os preparativos para esse primeiro dia de aula. Já são uma hora da tarde, já vou dar o banho nela, botar a roupa e a escola é aqui pertinho. Começa a 1h30, o horário da escola dela, tá? Então fica ligadinho que hoje nós temos o que? Coração batendo forte para o primeiro dia de aula da Alice. Roda a vinheta. Então, o meu problema são vagas, né? De deixar. Primeiro, que a Alice sempre ficou comigo muito tempo, então... Né? Desde que a gente nasceu, é só nós duas, né? Nós morávamos longe. Nossa, o Fasco falando, o coração tá assim, ó. Acelerado. Enfim. Comida, você já comeu sua comida, amor? Vamos tomar banho agora. Vamos tomar um banho. Tá muito calor, embora esteja chovendo. Vocês viram no vídeo anterior, choveu pra caramba. Hoje já aconteceu um monte de coisa. Já amanheceu chovendo, a Alice já ficou presa no elevador, subrando. Então, falei, será que é sinal pra Alice que tem que ter escala? Mãe da vida, né? A Alice dorme de tarde. Ela tem o costume de dormir duas horas da tarde. Um e meia, duas horas da tarde. Então, eu quero saber como é que vai ser. Porque é bem no começo do horário da escola. Se ela não dormir e ficar enrolando, brincando, se empolgar, ela dorme lá pras cinco da tarde. Mas ela dorme à tarde. Então, eu tô preocupada dela começar a mudar a rotina dela e dormir às cinco da tarde. E depois querer dormir tarde à noite. Então, não sei. A gente vai se adaptando aí a essa nova rotina. Não sei como é que a gente vai fazer na questão do sono. E o meu medo na escolinha é deles não vigiarem a Alice direito. Ela tem mania de botar as coisas na boca. De pegar coisa do chão. Né? Então, não vigiarem direito ela subir em alguma coisa. Meu coração de mãe. Quem é a mãe vai me entender na primeira escola. É bom que ela tá, ó. Tá agachadinha, tá fazendo porquê. Eu já dou banho, porque aí já vai limpinha, né? Mas tô mandando as fraldinhas. Eu fiz um vídeo separado do que ela tá levando na mochila de escola. Então, quem quiser se inspirar do que levar numa criança pequena, corre lá no meu vídeo. Aqui já tá o lookzinho dela. Eu já separei. Botei uma leg, uma blusinha e um tênis pro primeiro dia. É uma roupinha confortável pra ela poder brincar, né? Porque os primeiros dias, a primeira semana não vai ter uniforme. Porque o uniforme só vai chegar no final da semana. E conforme chegar, eu vou mostrando pra vocês. Ela é bonitinha, uniformizada. Terminou, filha? Mãe, eu vou na sala. Vê neném na sala. Vê neném na sala? Ali. Ali não. Nós vamos aqui, ó. Tomar banho. Não. Sim, sim, sim. Não. Sim. Partiu tomar banho e se arrumar pra escola. Vamos. Você tem que puxar assim, ó. Pra mamãe ensinar. Vai na frente. Segura aqui a mochila, assim. Vai. Você vai andando e puxando. Vai. Não, não. Aproveita se for. Eu tô deixando esse aqui pra lá. Não. Traumatizou, né? Não seria eu se não fosse atrasado. Não conseguiu botar um brinco. Nossa, não passei uma maquiagem. Nossa. Vamos entrar no carro agora. Estamos atrasados. Né? Mas, eu tinha me programado toda. Peraí. Nossa, pegar o quê, meu amor? A gente atrasou por conta que Bruno e Alice ficaram presos no elevador, né? Vocês vão ver no outro vídeo. Então, a gente perdeu muito tempo lá, parada. Então, acabou que a gente se atrasou. Mas vai dar tudo certo. Alice chegou como? No primeiro dia de aula? Dormindo. Alice começou bem. Dormindo. Mas eu não tô aí segurando a mochila. E quero ver como é que eles vão fazer. Vocês vão deixar ela dormindo, se vão acordar. Ótimo. Estou com a sociedade as duas. É mole? Coincidência, né? Com a sociedade. Deixa eu falar lá com a gente. Ih, ela acabou de almoçar. Alice segue dormindo. E a gente esperando ela acordar pra poder ver se ela se adaptar pra escola. Porque eu não vou deixar ela dormindo pra ela acordar assim do nada e não viver aqui. Então, estamos esperando ela acordar. Homem de negócios? A gente tá aqui esperando a Alice. Se ela, enfim, acordou e foi lá brincar com as crianças. E hoje a gente tá ouvindo ela chorar daqui, gritando mamãe. Vamos ver se as professoras vão conseguir contornar, tá vendo? Ela tá aqui chorando, mamãe, mamãe. Eu reconheço de longe a voz dela. Quero mamãe. Senhor, tadinha. Que é a colinha da mamãe, tá vendo? Que é a colinha da mamãe. Vamos ver se eles vão conseguir contornar ela. A gente tá aqui fora, né? Da escolinha. Ela tá na sala de aula. Vamos ver se eles conseguem segurar ela. A gente não vai lá filmar. Porque tem outras criancinhas. Ela tá com medo a gente deixá-la de novo. Ela veio chorando e agora eu tô tentando fazer ela brincar aqui numa salinha. Pra depois ela ir pra turminha de novo. Mas tá difícil. Ela não quer jeito nenhum. Ela chora muito. Ela tá com medo a gente deixá-la de novo. Voltamos. Estamos aqui no carro. A Alice tá sentadinha ali. E Bruno tá mudando a cadeirinha. Porque a partir de amanhã sou eu que levarei a Alice de carro. Então a cadeirinha ficava do outro lado. A gente vai botar a cadeirinha de cima. Tirar a Alice? O que que você tá fazendo? Apertar a mão. Apertar a mão, mãe. Vem. Pronto. Mãe. Chegamos em casa. Voltemos. Né? São quatro horas da tarde. Vem cá, mãe. Vem cá. Fala aqui. Senta aqui do meu lado. Senta aqui com a mãe. Vem cá pra gente contar pro pessoal. Vem cá. Olha aqui. Vem cá. O que que você achou do seu primeiro dia de aula? Vem falar pro pessoal. O que que você achou do primeiro dia de aula da Alice? Meia. Você gostou do seu primeiro dia de aula? Gostou. Gostou da escolinha? Meia. A meia dela, gente. Olha que linda. Olha aqui pra mamãe. Você gostou da escolinha? Gostou. Gostou da escolinha? Gostou. O que que você fez na escolinha? Gostou. Um monte de miguinho. Tinha um monte de miguinho, filha? Hein? Que legal. Mas por que que você chorou tanto? Naquela dadinha. Chorou no qual da tia? Por que que você chorou? Foi neném. Foi neném. Por que que neném chorou? Fala pra mim. Foi Alice. Foi Alice que chorou? Foi. Mas por que? Eu pintava. Você tava pintando? Mostra a sua mão pro pessoal. Toda suja de massinha, verde, né? Você brincou de massinha, você pintou, né? Ficou um monte de rosa. Um monte de rosa? Tinha até as crianças? Tinha? Ficou um monte dali. Então é isso. Tira aí. Solta a câmera da mamãe. Então é isso. Nós vamos almoçar agora, tá? Quatro e meia da tarde. Porque a gente foi na correria sem almoçar. Por conta de quê? A gente se atrasou por causa daquela questão do elevador. Por conta aí pra vocês em outro vídeo. Nós ficamos presos no elevador. Nós não, né? Bruno e Alice ficaram presos no elevador. E eu fiquei presa com eles ali do lado de fora. Porque eu não fiz nada. Eu só fiquei esperando eles saírem. E uma moça veio resolver um negócio aqui com Bruna que ia... Nossa, demorou e tal. Aí ela veio no outro horário que a gente não tinha marcado. Então a gente se atrasou tudo. Chegamos na escola, Alice tava dormindo. Como vocês viram, né? E tentamos por duas vezes botar ela lá na salinha e voltar e tal. Interagir. Ela ficou pouco tempo e voltou. E amanhã a gente vai aumentando esse tempo de deixar ela lá na salinha e tal. Ela vai sentindo menos a minha falta. Ela chorou bastante. Não quis ficar. Ela ficava uns 20 minutos, 15 minutos. Não, menos do que isso, né? Ela ficou uns 15 minutos. Ficou uns 15 a 20 minutos. Na primeira vez eu acho que ela ficou uns 20 minutos. Na segunda ela ficou uns 15. Uns 5. Quando ela via que eu não tava. Aí ela ficava mamãezinha, mamãezinha. Não parava de chorar nunca. Então é isso. O primeiro dia foi suado e estressante. Mas eu acho que com o tempo ela acaba se acostumando. Porque a Alice é uma criança que a gente conversa e ela entende. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do primeiro dia de aula. Deixa aqui embaixo nos comentários se seus filhos já tiveram o primeiro dia de aula. E como foi, por favor. Pra gente trocar experiências, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém. Alguma mãezinha que vai ter algum primeiro dia de aula do filho. Ou com alguém da sua família e tudo mais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.